Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e estamos juntos aqui para pedir ao Senhor que leve embora toda ansiedade e angústia do nosso peito e traga a força necessária para seguirmos em frente. Vamos juntos buscar os ensinamentos da Sua Palavra e nos abastecer com a força do Teu Espírito Santo. Então hoje nós vamos orar com toda a nossa fé para pedir que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. E deixe nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, me preencha com a força do Teu Espírito Santo e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é sábado. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela Tua resposta a nossa tão desejada benção. Senhor, sabemos que não somos merecedores de tamanho amor que derrama todo dia sobre nós, mas a Tua fidelidade nos acompanha. Sabemos também, Pai querido, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nos enchem de esperança para começarmos uma nova fase da nossa vida. Por isso, te pedimos, meu Pai, que incline os Teus ouvidos ao nosso clamor e nos traga a resposta da nossa oração. Traga a Tua providência para as nossas vidas, restaura tudo o que foi perdido e nos abastece com a Tua provisão. Sara todas as nossas enfermidades, meu Deus, cura todas as nossas dores, renova as nossas energias e restaura as nossas forças. Permita-nos desfrutar da Tua presença em todos os momentos do nosso dia e nos proteja de toda a obra do mal. Derrama a Tua unção sobre nós, Senhor, e nos abençoa de todas as formas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Para que entre com a Tua providência e traga a resposta para esta pessoa que ora comigo. Traga a libertação de todos os males, a cura de todas as suas doenças. Concede o conforto para as suas noites de angústia, o abrigo para a sua solidão e a proteção para a sua vida. Derrama o Teu bálsamo curador para cada ferida, a Tua luz para a sua escuridão, a força para as suas fraquezas e a Tua paz para a tribulação. Honra a sua fé, Senhor, e abençoa a sua vida. Abençoa a sua família e estrutura o seu lar. Reconstrói esse casamento em crise e traga de volta esse esposo para casa. Entra com a Tua provisão, meu Deus, e abastece a sua dispensa. Derrama a Tua fartura na sua mesa e traga prosperidade em todas as áreas da sua vida. Abençoa o seu trabalho, meu Deus. Abre todas as portas para o emprego de carteira assinada. Libera todos os caminhos da sua vida profissional e financeira. Aumenta os seus rendimentos, Senhor, e faz o milagre da multiplicação. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós Te agradecemos, meu Deus. Porque nos deste um novo coração e colocaste dentro dele um espírito novo. Toque, então, Senhor, no nosso novo coração e muda nossa história. Realize o Teu milagre em nossas vidas e mostra que o Senhor é o nosso poderoso Deus. Aquele que faz o mar se abrir e faz os ventos se acalmarem. Ajuda-nos, Pai querido, a atravessar este deserto de provações e a encontrar a Tua fonte de águas vivas e cristalinas para saciarmos a nossa sede de Ti. Dá-nos um coração inteiramente fiel a Ti, para que possamos respeitar as Suas leis e temer o Teu santo nome. Concede-nos, meu Deus, a vitória sobre os inimigos que tentam nos destruir. Afasta-nos dos homens maus e violentos. Derruba as muralhas que se levantam sobre nós. Tira os espinhos que nos ferem, corta os laços de morte e destrói com toda a obra do maligno que tenta sobre nós. Quebra, meu Deus, com todas as correntes que nos prendem. Corta setas envenenadas de inveja. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e das mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço. Que derrame todas as suas bênçãos. Na vida de cada irmão e cada irmã que orou comigo. Que a tua presença nos acompanhe. E que a tua mão esteja sobre nós. Protegendo e guiando todos os nossos passos. Através dos teus bons caminhos. Que a tua luz nos ilumine. E afaste todas as trevas ao nosso redor. Que a tua unção seja derramada em nossa vida. E que a força do teu Espírito Santo nos fortaleça. Para que nenhum mal venha nos alcançar. E que o poder da tua palavra mostre todos os propósitos. Que tem reservado para nós. Agradecemos a ti, Pai querido. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Legenda Adriana Zanotto